E aí, galera, tudo bom com vocês? Hoje eu vim gravar mais um vídeo e o vídeo de hoje é da segunda maratona Youtubers Kids BR, hashtag 9. E o desafio de hoje é o desafio das cores, tá, gente? É assim, ó, vou colocar essa imagem aqui pra vocês, ó. Tipo, você tem que tentar falar as cores das palavras e não falar as palavras. Aqui, ó, aqui tá escrito azul, eu tenho que falar a cor que tá, não a palavra. Então vamos lá, tomara que eu consiga. Vermelho, laranja, preto, laranja, verde, roxo, azul, verde, roxo, azul, verde, roxo, azul, preto e vermelho. Consegui esse, gente. Vamos ver esse agora. Verde, laranja, é tipo um laranja, tá, gente? Não, tô errada. Verde, amarelo, vermelho, preto, verde, azul, vermelho, azul, azul, vermelho, azul, preto, verde, amarelo, preto, verde. Agora eu vou pra outra aqui. Vamos ver. Dá pra vocês verem, né? Vermelho, verde, amarelo, amarelo, vermelho, amarelo, vermelho, roxo, preto, vermelho, azul, verde, laranja, preto, amarelo, roxo, azul, roxo, preto, azul, verde e vermelho. Gente, eu consegui, eu acho que só um, acho que eu errei, né? Mas espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você quer participar, as regrinhas vão estar aqui embaixo na descrição. Um super beijo, tchau, até o próximo vídeo, deixe bastante like e se inscreva no canal se não for inscrito. Beijo.